Salve, salve! Boa noite, sejam bem-vindos ao Jovem Rock Festival 3 E chegamos na terceira edição do festival Nós estamos trazendo agora 28 bandas Rock nacional e autoral Espero que vocês possam curtir E ir apoiando esse cenário do rock nacional E aqui na Rádio Jovem Rock Você pode acompanhar também as músicas das bandas Através do site jovenrock.com.br Pelo aplicativo Jovem Rock Pelo FM Ou seja, em todas as opções Você tem o acesso às músicas que tocamos Nas edições do Jovem Rock Festival Lembre também de poder apoiar as bandas Curtindo, compartilhando Suas obras, seus trabalhos Comprem os seus materiais de merchan Isso é muito importante para as bandas Que elas possam crescer mais Ter mais acesso, mais público E fazer sucesso Claro, a gente tem que estar sempre Apoiando o que é feito aqui na terra Então, curtam aí o Jovem Rock Festival 3 Divirtam-se, batam cabeça E vamos lá Vamos seguir com a nossa programação Afinal de contas, é uma programação de rádio Porém, aqui no vídeo Como o Jovem Rock Festival 3 Muito obrigado pela sua participação Obrigado a você público que está aqui Obrigado aos apoiadores Quero agradecer aqui Caio Indica TV Rio Pomba Jovem Rock Rádio Rock Rio de Janeiro Mais um apoiador Brauna Music EM Música Obrigado, galera Obrigado a todos que estão participando E os apoiadores Isso é muito blá, blá, blá Vamos curtir o Rock and Roll Que isso que importa, né Vamos lá Isso aí Jovem Rock Rock and Roll Para você Isso aí Vamos lá Salve, Headbanger Aqui é Leonardo Brauna Da Brauna Music Press E estou aqui para dizer Que firmamos parceria Com a Jovem Rock Programa de rádio E TV de Minas Gerais A Jovem Rock É um dos principais canais De comunicação underground Que apoia o artista independente E a partir de agora Receberá da Brauna Music Press Reforço na programação Para ampliar o seu universo De música pesada E de qualidade O veículo também Realiza o Jovem Rock Online Festival Que exibe os melhores lançamentos Da cena brasileira Em apresentações ao vivo E videoclipes As bandas do cast da Brauna Music Press Estão incluídas na programação Siga os canais da Jovem Rock Pelo Facebook, Instagram, Twitter E Youtube E não se esqueça De acessar o site www.jovemrock.com.br Você também pode mandar e-mail Para jovemrock.com Se você deseja entrar para o time de bandas Como a Barril de Pólvora De Belo Horizonte Broken Bond De Marabá no Pará Crashkill de Fortaleza Corion do Rio de Janeiro Tibérios Project de São Paulo Lost in the Store Da França E muitas outras É só entrar em contato Com a Brauna Music Press Pelo endereço Contato Arroba Brauna Music Press Ponto com Ou pelo WhatsApp 859-9690-7536 Garanta o seu espaço Na mídia especializada Os maiores e mais eficientes Veículos de comunicação Estão conosco Viva o Rock Metal Viva o Underground Saudações galera Somos o Rock'n'Riders Uma banda autoral de heavy rock Das cidades de Contagem Belo Horizonte Do estado de Minas Gerais A banda foi formada em 2010 E hoje conta com a seguinte formação Luciano Roberto Que sou eu Nas guitarras e nos vocais Vinícius Santos Nas guitarras Douglas Liao Na bateria E Junho Wolf No baixo e pedais Sintetizadores A banda Em 2015 Ele lançou seu primeiro álbum Rock'n'The Night Contendo 10 faixas Juntamente com o clipe Da música Viper No mesmo ano Em 2015 Em 2017 Lançamos um EP Das músicas Void in Life Dime Stake E Lex Stadionis E em 2020 Lançamos o nosso Mais novo single Da música Geyseric Então a gente está Com esse material aí E recentemente também A gente fez uma regravação nova Da música Lex Stadionis Com uma sonoridade mais pesada E apresentando também Juntamente com o Geyseric A formação da banda Então a gente está aí A procura de contatos Parcerias Mais shows E agradecemos a oportunidade A grande rádio Jovem Rock FM Pela oportunidade De estar divulgando nosso som Então é isso aí Stay Heavy We are One We are Rockin'Riders E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ator, you're paying the highest price 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 My power is up, but I want you to know my voice here is the law Feel the wind blow, become a wide-winded bullet You're gonna learn a lesson now Next are the only thing right into position Me told that you live somehow Feel the wind blow, become a wide-winded bullet You're gonna learn a lesson now Next are the only thing right into position Me told that you live somehow You're gonna learn a lesson now You're gonna learn a lesson now Eu queria aproveitar e agradecer a oportunidade De estar participando desse Jovem Rock Festival A sua terceira edição E dizer que na sequência vocês vão ficar com a Repairless Nosso último clipe lançado, lançado acho que mês passado Então tá fresquinho Então vamos de Repairless e vamos de metal Tchau 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 For ti, it's broken inside and deep Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Then to darkness You come Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então queria deixar um abraço a todos que estão assistindo aí o festival E vocês vão ficar aí com 3 videoclipes da banda E aí 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 A Fountain Abyss, All Your Fears Where Souls Scream and Dream, Their Own Tears All The Prayers Are In Vain, And They Got In Here All The Ravens Are Gone, Low And Clear Give Your Love, Just For Tonight Give Your Blood, And You Renown Give Your Life, But Don't You Die Give Your Soul, Dancing To Die Join The Souls That Dance In The Darkness But It's Weird, Okay, Dancing Lifeless Breaking All The Chase, Into Fears Taking All Your Fate, Throw The Fire Give Your Love, Just For Tonight Give Your Love, Just For Tonight Give Your Blood, And You Renown Give Your Life, But Don't You Die Give Your Soul, Dancing To Die Oh Yeah I Bad, I Bad, I Bad, I Bad, I Bad I Bad, I Bad, I Bad, I Bad, I Bad, I Bad I Bad, You Can't Ride With The Alma O que é isso? 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 metal tradicional, que é o nosso grande berço. Então espero que vocês curtam o nosso som, vocês vão curtir três clipes aí que a gente fez com muito carinho pros fãs. O primeiro que a gente gravou que a gente lançou foi o da música Violet com participação da nossa grande querida amiga Mayan Death Puertas e o tributo ao Ice Death, que já estava gravado e a gente fez um upgrade nele com a May. Então, logo em seguida a gente gravou o clipe da Sandstorm que é o nosso título do primeiro álbum lançado gravamos esse clipe num campo de paintball, numa atmosfera muito legal aqui em Belo Horizonte, na região de BH e o último, que foi o de quarentena, foi uma versão acústica da música Lady of the Nile, que também está no álbum Sandstorm, mais uma vez com participação de nossa querida amiga Mayan Death Puertas. Manjai é composto por mim, na guitarra e vocais Freddy Daniels é o outro guitarrista meu parceiro Samuka, baixista e fundador da banda, e Ricardo Linassi na batera. Então, confiram o nosso som, espero que vocês curtam e é isso aí. Let's rock guys! On the horizon A light shines on me Dying in prison Hell awaits for me Broken by horrors For eternity No place in heaven For a beast like me Somehow my spirit Flew away from here We stand in symptoms Dead men astray But on the horizon A night of beauty is born Counting eyes drawn there Shine in heaven Shining like the sun Shining like the sun Shine o'y man Oh man, oh man Shine o'y man Lady of the night, come to me In the valley of my soul In the valley I found my peace In the valley I found my love A mother didi, queen of the soul Mother of herons, come to me Your soul, love, 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 glory Warrior of the King Your mother is broken But here your spirit's free In the valley of my soul In the valley I found my peace In the valley I found my love guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo In the belly of my soul In the belly of my soul In the belly of my soul In the belly In the belly of my soul 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 1, 2, 3, 2, 1 Leaders have taken the square, they're fighting for freedom Heart of the warrior in flames, the revolution Tyranny fills the magi and search through blood With honor, the spirit and giants, the spiders and soul Brothers come forth, the cowards will flee when they hear the shout Struggle is bound to begin, in her sound defenses It's a strife Under the flag of a nation, our blessings fall Never give up, there is hope, together as one We'll rise to the ends of the Nile, together as one In these days, our feelings will rage, together as one All be done, we stand for freedom and The blood we shed here, we'll need to victory Hear me now, we sing cultures the same You bring the sandstorm, to all the ironous memory Oh Oh Música Salam Alaykoum Música 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 Bioblasts, discursing mares Bevor a little man Fall in hell and in his seas A pastor in his face The money cloud unshaped his tie Little man's gone insane Enter now Enter now And for your light I met you in your side of God It's me, I'm still a two I'm missing all the disasters There's nothing I can do I'll rip you out, I'll rub your chest But you beat as you cry Rebel in your agony And violins that make you die Enter now Enter now And for your light Enter now Enter now Enter now Enter now Am I only? Hey! Ha! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É nóis! CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.